Pessoal, olha aqui, estamos em uma casa de sítio aqui, tá? Uma casa improvisada aqui. Tem muita gente que tem esse problema aqui, até na cidade, né? Quando a madeira assim é larga, aí o cliente quer alguma coisa para resolver. Não dá para ser carpe, seria ideal, né? Não dá para carpe porque os cachorros entram aqui dentro e tudo. E a estrada de chão complica. Então o que acontece? Estamos colocando aqui um piso vinílico de manta, certo? O que a gente faz? Estamos estendendo toda a lateral, extensão. Olha lá. É a única opção, mas enquanto não é barato, que vai resolver, pessoal. Nós estamos passando a lateral só, colando só as laterais, o porquê. Não estamos colando inteiro. Vou explicar aqui, olha. Tem frestas, né? Então se eu colar, por exemplo, porque tem uma fresta, né? Se eu colar inteiro o piso aqui, ele vai colar, né? Vai colar. Mas como tem a altura da casa lá embaixo, na hora de pisar ele vai trabalhar e a parte que tiver colada aqui, ele vai estourar todo o piso. Então ele vai perder o piso, né? Então o que a gente faz? Tampa todos com a manta. Igual volta recortando lá. Estamos fazendo essa situação aqui. Quando o cliente pisar, a manta vai trabalhar junto com a madeira. Olha aqui, olha. Vem? Isso dá mais durabilidade e evita de estourar o piso. Então a opção é essa, pessoal. A opção é colar as laterais, deixar a manta inteira e a emenda sobreposta, onde a gente está fazendo aqui, olha. Está vendo? Não dá para ver a emenda aqui. Mas ela está colada aqui, olha, sobreposta. Daí ele se transforma em um tapetão inteiro. A gente faz o corte de acabamento. E essa é a opção para quem tem chão de soalho largo assim, tá? Espero que a gente você já vou gravar o restante aí. Finalmente. Estão finalizados, gente, olha. Como eu falei. Colamos a lateral. Ficou colado aqui sobreposta a emenda. E fica assim, olha. Quando é de madeira, pode usar à vontade agora, tá? Esse é um caso que é a única solução para aquilo que eu falei, sabe? Ele fica um pouquinho ondo aqui por causa do rolo. Está enrolado, mas depois ele vai abaixando aqui, olha. Mas em cima, a lateral está tudo colado, olha. Então quem acha que tem uma casa assim, olha, de madeira, dá para pôr esse pisar aí. Beleza? E aí